Música A mesma meia hora, a ideia procurarmos estar comigo e a Força Aérea está também para se capacitar e responder cabalmente aos desafios que este período da história nos apresenta e qual a resposta que o país espera de nós. A Força Aérea também está preparada para os desafios operacionais, organizacionais, sociais, atuais e emergentes. Para isso precisa-se capacitar com pessoas e meios, bem como desenvolver novos modelos organizativos e processos inovadores que potenciam o cumprimento da nossa missão. Para que este processo de transformação tenha sucesso, foi necessário definir a estratégia genética e estrutural da Força Aérea para a adequação e o alinhamento dos projetos de edificação de capacidades militares em conformidade com o sistema de forças, e o seu dispositivo, tendo sempre presente a importância do domínio espacial. O paradigma Força Aérea 5.3 visa promover a transformação da instituição, dando o conhecimento potencial à missão e projetos da Força Aérea até o final da década. Este processo contribui para mobilizar e mobilizar as pessoas que servem a instituição para um propósito comum, mantendo a eficácia no cumprimento da missão e a eficiência da geração do poder para a área social, de forma a responder aos novos desafios sociais, ambientais e geostratégicos. Para dar a conhecer este paradigma, a Força Aérea 5.3 proponho a agilidade da equipe regional. Eu farei um enquadramento que revela a necessidade da transformação do poder a área espacial, a visão e o nível da missão da Força Aérea. Em seguida, será apresentada a forma como a Força Aérea está a incorporar o quinto domínio operacional no espaço, será ainda abordada a evolução prevista com as medidas de melhoria contínua do sistema com o processo de transformação. Por fim, serão apresentadas breves proporções. A Força Aérea está mandatada por lei para participar de forma integrada na defesa militar da RECU, com ênfase da geração, preparação, prontidão e apoio de forças e de meios de acompanhamento operacional do sistema de forças. Através do emprego de poder aéreo, a Força Aérea contribui para assegurar a soberania avançada e, simultaneamente, cumpre missões no quadro dos compromissos internacionais acordados pelo Estado, assim como outras missões de interesse público para apagar as necessidades e o bem-estar dos nossos cidadãos. Tal mandato é caracterizado por uma acupuntura completa de 360 graus, desde a defesa aérea, policiamento e vigilância aérea, até ao patrulhamento e vigilância imanitima da nossa área de interesse e responsabilidade nacional, à segurança cooperativa e, finalmente, a outras missões de interesse público e de apoio direto à população. Isto significa que devemos estar prontos e, na ponta da lança, empregando a poder aéreo-espacial onde e quando nos for solicitado. As capacidades do poder aéreo-espacial são multiplicadoras da Força Conjunta num espectro alargado de cenários e missões. Para concretizar a missão atribuída, a Força Aérea emprego em sistemas de armas e competências humanas especialistas em quatro funções operacionais básicas, nomeadamente a luta aérea, o ataque, a mobilidade aérea e operações de informações, vigilância e reconhecimento, voo e assim, devidamente integradas numa rede de comando e controle centralizado. Este é o nosso lema, comando e controle centralizado e estruturalizado. Fruto da exploração dos férculos de altura, velocidade e alcance, a Força Aérea é normalmente a primeira a responder a uma crise, quer seja para garantir o controle do ar, criar efeitos rotais e não rotais com decisão, movimentar, movimentar pessoas e equipamento ou efetuar a vigilância e conhecimento para apoiar o processo de decisão militar e política. Contudo, para além do contributo fundamental do domínio aéreo, importa referir que o sucesso da segurança e defesa de Portugal, incluindo os contributos para a defesa coletiva e segurança cooperativa, só podem ser alcançados com eficácia e na sua plenitude, numa perspectiva conjunta e combinada, através da ação integrada nos múltiplos domínios operacionais, incluindo o ciberespaço e o espaço. Na área das operações prioritárias da Força Aérea, é o espaço estratégico de interesse nacional permanente, que cobre o território de Portuguias e a profundidade estratégica do Atlântico, querendo a manutenção de capacidades de prontidão e alerta permanente, para garantir uma resposta imediata e eficaz. Esta imagem é equipada nos versículos de capacidade em que assenta um emprego poliarioespacial, para garantir a vigilância e defesa dos espaços estratégicos. Assim, para ser efetiva, a Força Aérea necessita de um sistema de tomando e controlo, que integra os meios de volta aérea de vigilância extra-fascalar, visando o garante da soberania do território, os meios espaciais para assegurar a vigilância, a comunicação, a manegração e outras funções militares, a conectividade resiliente para garantir a pressão dos dados, a integração dos anteriores vetores de maneira segura e, como é possível observar, o domínio espacial permite reduzir a descontinuidade de cobertura do nosso território, quer seja em termos de vigilância com comunicações e, desta forma, para potenciar a operação dos meios aéreos sem limitações no cumprimento das necessidades de soberania, vigilância, controle e capacidade de intervenção nos nossos espaços aéreos e maniativos. Neste quadro alagado, exposta a ameaças e riscos, a força aérea constitui-se como uma efetiva mais valia para a eficácia da ação de uma força conjunta em operações independentes ou combinadas, nos cenários existentes em operações, independente nos cenários existentes ou fisicas, dentro e fora do território nacional e com um pilar de credibilidade, disponibilidade e prontidão no apoio a todos os políticos. Por isso, a postura da força aérea no país e no mundo deve refletir a imagem de uma instituição de preferência, inovadora e sustentável, que prima pela excelência na sua resposta, pronta e abrigada, assente nos valores da identidade nacional e das virtudes militares, mantendo como foco a missão e o serviço ao país e ao cidadão. Para garantir a eficácia do futuro, a eficácia do foco na missão, é necessário potenciar os recursos e preparar-nos. As mudanças de um ambiente estratégico obrigam as organizações a transformar-se, introduzindo novas tecnologias que, devidamente integradas em novos conceitos de operação e organização, a força aérea pode oferecer melhorias substanciais do produto operacional. Desde a sua criação, em 1952, a força aérea tem sabido adaptar-se às mudanças do ambiente estratégico. Ao longo dos anos, introduziu sistemas de armas de nova geração, dotou os seus recursos humanos com as competências necessárias para entregar as capacidades e gestores dos equipos de forças, implementando os processos de melhoria contínua e as infraestruturas adequadas à execução da missão da companhia. Tal como no passado, a força aérea trata-se de manter tecnologicamente formida e integrar capacidades de última geração para gerar um produto operacional credível e relevante. Ou seja, uma força aérea reconhecida pela credibilidade máxima e pela relevância do seu produto operacional para os consumidores e para os alunos. A identificação de capacidades de última geração é apenas uma dimensão da transformação. O real benefício da mudança é a transformação das mentalidades e a organização, incentivando as pessoas a utilizar a tecnologia para maximizar o seu desempenho e adotarem processos inovadores para melhorar o produto operacional da parceira. Assim, o sucesso depende das pessoas focadas na execução da missão, em segurança, com uma atitude de agilidade funcional e trabalhando em equipas multifuncionais que potenciam o índole ao desempenho em termos de melhoria do produto operacional e de eficiência dos processos. Este processo de adaptação segue um paradigma, segue o paradigma Força Aérea 5.3, plano de novo para a transformação do poder aéreo espacial nacional, aeroespacial nacional, tendo como objetivo maximizar o conhecimento, competências e capacidades da Força Aérea para gerar credibilidade na ação e aumentar a relevância do seu produto operacional, através de um emprego de sistemas de armas da última geração, num espectro de alargar funções operacionais do poder aeroespacial e das missões das Forças Armadas. Neste contexto, credibilidade na ação é um estado de inovado desempenho militar operacional e social, idealmente de eficiência na instituição das atividades, resultando em valores e virtudes intrínsecas militares e potenciada por uma cultura de melhoria contínua e de inovação, traduzindo-se um aumento da relevância da Força Aérea. A orientação do processo de transformação acerta num plano de voo sustentado na capacidade da Força Aérea em duas novas áreas multiplicadoras do produto operacional, a chamada quinta geração e o quinto mínimo operacional no espaço. Sendo neste último o nosso foco de hoje, assim como a implementação de medidas de motoria contínua nas dimensões, pessoas, gestos e tecnologias, que contribuam para forçar conhecimento, competências e capacidade da Força Aérea para alcançar o estado penal desejado. Vejamos então um pouco mais em detalhe as áreas multiplicadoras do produto operacional, para perceber as implicações em termos de capacidade e capacidade operacional e estratégica. O desinvestimento acumulado nas Forças Armadas nas últimas décadas de conflitos irregulares e expedicionários criaram laturas operacionais severas, assumindo uma maior gravidade em ambientes congestivos. A guerra americana reacendeu a ameaça do conflito de alta intensidade na Europa, revelando munições importantes para o futuro do poder aerospatial. Entre as mais importantes é a conformação histórica da operação de superioridade aérea para o sucesso das operações militares. Para isso, é essencial entregar sistemas de armas sofisticados que consigam penetrar, operar e sobreviver em ambientes contestados, criando as condições essenciais para garantir a liberdade da ação das alterações militares no domínio aéreo e sobrevivência. A maior parte das forças aéreas aliadas estão a transformar-se num segundo paradigma de quinta geração, com diferentes formas e magnitude numa geometria variável, de acordo com os objetivos nacionais, níveis da noção política e recursos disponíveis. Para além disso, a transição para a quinta geração transcende a mera substituição dos aeronaves de combate. No contexto da segurança europeia, o seu significado é estratégico e político. contribuiu para estabelecer a instalação nacional da nave, mitigando um conjunto significativo de lacunas de capacidades operacionais e reforçando o lado transatlântico. Para confirmar a garantia de a superioridade aérea em ambientes operacionais de elevada localidade, as forças aéreas ocidentais estão a introduzir sistemas de armas de quinta geração, nomeadamente as produzidas aeronaves da OCDC. Os atributos destinos desta capacidade incluem a reduzida assinatura cada ano, os sensores avançados multiespetrais e a fusão e partilha de informação no ambiente de operação agente, bem como uma manóquia de armamento local e eletrónico que garante um aumento da sobrevivência e da sua mortalidade. Neste ambiente multi-domínio de operação agente, tento-se obstruir as atividades militares de forma transversal a todos os domínios operacionais, procurando sincronizar as ações com atuos não-militares para criar os efeitos desejados no tempo e local produzidos. A autoridade do poder aéreo de combate é expressa em termos de letalidade, sobrevivência, fusão de informação e interoperabilidade. Neste momento, as nossas aeronaves F-16 conseguem garantir os padrões de localidade e precisar, tendo limitações em termos de sobrevivência em ambientes contestados e interoperabilidade com aeronaves de inteligência. Até o final da década, a obsolescência do F-16 irá impor constrangimentos ao nível da localidade e impedir a sobrevivência e a interoperabilidade com os nossos alunos. Adicionalmente, a obsolescência técnica limita a disponibilidade logística e a expansão da vida útil da plataforma. De igual forma, a obsolescência operacional reduz a eficácia e a sobrevivência face à proliferação de ameaças sofisticadas e letais. Para além disso, a transação dos países alinhados para o F-35 com a consequente dissolução das parcerias multinacionais para a modernização do F-16, obriga Portugal a executar os custos totais inerentes às atualizações dos sistemas, aumentando também a complexidade do custo da sustentação turística dos sistemas de armas. Isto trata, de consequência, apenas o conhecimento essencial para executar as operações aéreas de combate eficazes em ambiente multinacional e, como tal, a incapacidade para criar a insulação. Na última análise, produzirá a exclusão da participação de artigos nos bancos de operações em divulgação, delegando Portugal para funções de apoio e de menor relevância política e operacional. Portugal deve refletir à seca dos imperativos estratégicos e operacionais que estão a motivar a transação para a quinta geração, de grande parte dos nossos países alinhados. Para além disso, deve equacionar as indicações de manter o sistema de armas F-16 com níveis crescentes de autossuficiência técnica e operacional, que se traduzem em perda de relevância e credibilidade operacional, idealizando o seu potencial enquanto instrumento de dissuasção num ambiente operacional extremamente complexo e letal. Neste contexto, a aquisição de sustentação de uma capacidade avançada de tomate aéreo requer uma parceria entre o governo, aproveitando as sinergias da participação num grupo alargado de conhecedores e beneficiando o desenvolvimento educativo, partida da informação e interaproveitado. Passo à magnitude deste projeto de interesse nacional, importa desde logo envolver a base tecnológica e o social de defesa, aproveitando as potenciais sinergias de desenvolvimento. Considerando a extensão temporal associada à equidificação desta capacidade e tendo como referência os processos das Forças Aéreas Congênuas, será expectada a um prazo de 8 a 10 anos, desde a tomada de cisame de aquisição até ao estabelecimento da capacidade operacional inicial. A transição para a quinta geração irá determinar se o Portugal reconhece a urgência de fortalecimento das capacidades operacionais, seguindo as folhas estratégicas de grande parte dos países europeus, e assim mantém em alunimento de propósitos, de tecnologia e de conhecimento comum, ou somente ao afastamento de capacidades com o sistema de dados que está cada vez mais desalinhado com os produtos operacionais. Vejamos então um pouco mais tentar uma das áreas multiplicadoras do produto operacional, o quinto domínio operacional, o espaço, para perceber as indicações em termos de capacidade e de violência operacional estratégica. O reconhecimento da ANAP em 2019 e do quinto domínio operacional demonstra a sua relevância para as operações militares. Através da disponibilização dos serviços e funções multiplicadoras de força, como as comunicações do satélite, o serviço de posicionamento global, a observação da superfície e o ISR, a persistência e a ubiquidade de cultura global dos meios espaciais torna o resto do domínio essencial para as atividades cotidianas da sociedade, assim como para o planeamento e condução das operações militares. Como tal, o livre acesso a este domínio e a salvaguarda dos meios e serviços que nele operam são requisitos essenciais para qualquer nação. Em cidades nacionais, em 2018 foi ocupada a estratégia de Portugal Espaço de 2030, com o intuito de maximizar as oportunidades de investimentos do NewSpace, tendo-se criado em 2019 a agência espacial portuguesa de Portugal Space. De igual forma, foi também aprovada a estratégia da defesa nacional para o espaço 2020 e 2030, estabelecendo as pretentes da doutrina, capacidades, operação internacional, operação e financiamento que orientam à área das atletas. Contudo, independentemente da estratégia de recurso para o desenvolvimento do setor do espaço em Portugal, no contexto civil em duplo uso há uma dimensão exclusivamente militar do espaço. Nesse sentido, o investimento no espaço é fundamental para que a força aérea possa contrariar a descontinuidade do território nacional e, assim, assegurar a operação dos meios direitos sem alimentação. É igualmente crucial, para que se elimina de continuidade com a atividade de voos que lhe data no nosso espaço interterritorial e para exercer a indispensável soberbia e vigilância, com a única passada intervenção dos nossos espaços aéreo, marítimo e interesse. Este requisito operacional implica uma coordenação unificada e adequada dos meios aéreo e espacial, tendo por base a continuidade física e separada do ambiente aeroespacial. Tal como o que acontece com o controle da atividade aérea, o uso militar das capacidades espaciais deve também ser objeto de regulamentação, monitorização e controle, a exercer especificamente e operacionalmente pela força aérea. As operações estratégicas de alguns dos nossos aliados refletem a agregação do domínio espacial e acompanhamento aérea, tendo por base a atividade alternária de possibilidades e competências aeronáuticas, resultantes da capacidade de vigiar, encontrar e controlar o espaço aéreo e da necessidade da tomada de ação muito célebre, face às elevadas velocidades que se atingem nos espaços aéreos e espacial e à sua continuidade e distanciada. Foi segundo estes pressupostos que em 2010 a missão da força aérea para o espaço foi aprovada. Esta visão reduz o nível da missão da força aérea para edificar uma capacidade de monitorização que garante o conhecimento situacional, espacial e o controle da organização do espaço nas áreas de interesse nacional, por forma de facilitar o complemento das missões da força. Em termos de enquadramento conceptual da capacidade de espaço, e encontra-se estruturada a visão referida que estabeleceu os vetores e linhas de ação. Foi posteriormente aprovado o plano de ação que estabeleceu as linhas necessárias à concretização da visão, bem como as medidas de acompanhamento da sua instituição. Finalmente, foi, em setembro último, aprovado o regulamento da força aérea para o Conselho de Espaço, que pretende enquadrar a identificação da organização, integração e empregos com capacidades operacionais ao espaço no programa. Este edifício conceptual encontra que a capacidade do espaço tem como dimensões catalisadoras a capacidade operacional, a integração e a utilização do espaço no seio das demais capacidades, a promoção da sustentabilidade e segurança dos recursos, a promoção da economia e da defesa e da edificação dos vários componentes de capacidade. Assim, a estratégia da Força Aérea para o espaço tem por base as suas necessidades operacionais, para garantir o recuperamento da missão e a cena em dois vetores, o vetor comando-controlo de aplicações e o vetor operacional, ou seja, a curto prazo, para criar as condições para expandir as atuais competências em matéria de controle do espaço aéreo, alargando-se operacionalmente para introduzir a capacidade de controle das atividades do espaço na área nacional sobre os valores de legislação. Também há de prazo alargar-se as capacidades operacionais, tendo por base o acesso a produtos espaciais dedicados ou próprios, permitam a cobertura persistente das áreas de interesse, sejam elas permanentes ou conjunturais. Tendo este enquadramento, considerando a 15% dos recursos humanos e materiais, assim como a eficácia operacional, a Força Aérea tem condições e está preparada para se formar um ponto focal para a criação progressiva e sustentada de um centro de demanda e controle especial de luz, melhorando assim a consciência situacional, espacial e a exploração de dados pelo centro de fusão de informação multidimínio da Força Aérea. Desta forma, é possível contribuir para um produto operacional de maior qualidade em prova das operações conjuntas e das necessidades interagências. Este nível da missão resulta da afinidade natural do problema de controle das operações guerreiras, permitindo antecipar uma melhoria da eficiência nas ligações humana, operacional e material. À assinância do que acontece com a vigilância e controle do espaço aéreo, em que a Força Aérea empenha sistemas e recursos humanos de forma permanente, indicado 7, será possível a expansão dessa cultura no âmbito da vigilância e do conhecimento situacional espacial. Por outro lado, as futuras gerações de radares de empresa aérea, a serem implementadas em todo o território nacional, poderão fornecer-nos capacidades de vigilância e seguimentos de objetos e órbitas direitos baixas, com altitudes inferiores e 300 km. De igual forma, a análise de disseminação de informação espacial poderá ser efetuada a forma mais eficaz através do Centro de Defusão de Informação Multidimídia instalada. Por outro lado, o MANDERL tem uma capacidade que tem uma relação operacional aprofundada de cooperação com entidades de serviço alimentares nacionais e estrangeiras no âmbito da vigilância aérea e do conhecimento aérea ou o busco de salvamento aérea. Desta forma, as potencialidades individuais deste processo oferecem-lhe algumas oportunidades de cooperação da indústria espacial, quer seja para ajustamento de servidores, arquivo de imagens e análise de dados do mesmo, ou mesmo para a monitorização e controle de satélites, ou ainda para a instalação de pessoas e equipamentos de segmento restro e controle de satélites. Acima de tudo, importa discutir as diversas necessidades de forma colaborativa, de forma colaborativa, desde como a TAC, respeitando os requisitos militares e civis associados. Tendo em consideração este tipo de estratégia, é possível visualizar a edificação de capacidades do espaço, seguindo uma aproximação de pessoas, processos de tecnologia. Na dimensão de pessoas, implica a capacitação dos recursos humanos sobre o espaço. Esta capacitação pode ser reforçada com várias iniciativas de formação. Ao nível tecnológico, através do esforço da formação base dos nossos engenheiros, que ocorre nos últimos 30 anos no Instituto Superior Técnico, a formação especializada teórica e prática através da frequência de cursos na NAD ou bilaterais, alguns deles em execução. Ao nível tático também, a formação orientada para a integração dos produtos espaciais em exercícios e operações, tal como fazemos na parceria ou a GeoSat no Real Talk. A formação avançada, através de pós-graduações sobre o espaço, em fase de desenvolvimento dos seus estudos aeroespaciais na academia da Força Aérea. Também, a capacitação conjunta e interagência através da interação na estrutura dos Estados Unidos de Novas Forças Armadas, da PPSPACE ou da NAD, onde já existe a vantagem da Força Aérea em funções da Secretaria e Instituição. Entendo que o processo implica a centralização estratégica numa divisão do Estado-Maior, da gestão dos assuntos e interações externas do atendimento ao espaço. Ao nível das operações, o manda a ele para ativizar os processos de integração das capacidades espaciais, usando informação e interação com as negociais do produto operacional. Ao nível tático, a força da exploração dos produtos espaciais em operações nas fases de planeamento, execução e análise de missão. Importa também considerar a vantagem da regulação, como, por exemplo, no âmbito das atividades comunitárias espaciais, através do alongamento das competências da Autoridade Aeronáutica Nacional ao domínio espacial. Ao nível da tecnologia, importa garantir a capacitação dos Centros de Operações Espaciais e do Centro de Visão de Informação, para integrar e explorar em uma grande alargada de serviços e produtos espaciais, expandir as funcionalidades existentes. Em termos de materiais, a edificação pode ser alavancada por projetos existentes na lei de Programação Unitar da Força Aérea, como é o caso dos gadares de solos ou dos gadares táticos móveis, com potenciais funcionalidades de cimento e vigilância espacial, ou mesmo na plataforma da atual atitude de atores. Projetos cooperativos em curso da Força Aérea, em que a Força Aérea participa como agenda New Space no âmbito da Constituição do Atlântico, ou através do estabelecimento de protocolos coletivos em áreas de desenvolvimento e capacidade de espaço, como é o caso do protocolo sempre sendo assinado entre a Força Aérea e o Centro. O nível da missão da Força Aérea está centralizado no plano de voo para a edificação da capacidade do espaço. Este processo de transformação irá ocorrer de forma baseada no tempo, seguindo um plano determinado, alavancando o potencial em termos de capacidades, competências e compreensão. A primeira fase de reforço pretende-se aumentar o conhecimento e a compreensão do domínio espacial e dos seus atores. O reforço das funções existentes será conseguido através da incorporação de competências espaciais adicionais na estrutura de forças, através do alargamento das atividades de formação, da edificação dos centros de operações espaciais, assim como o reforço do Centro de Confusão de Informação com Dados, Produtos e Serviços Espaciais. Ao mesmo tempo, o importe é identificar sinergias, necessidades e potenciais pontos de ensino. De igual forma, a Força Aérea continuará a investir no estabelecimento de parcerias com entidades para o desenvolvimento de projetos no domínio do espaço. Neste âmbito é possível dinamizar potenciais de projetos nacionais e internacionais de desenvolvimento e customização de sistemas aeroespaciais integrados a par com soluções no exercício especial para analisar a fusão da informação. Finalmente, tenta alargar as competências estruturando o funcionamento da autoridade aeronáutica, estendendo a área de missão à abertura espacial no âmbito das atividades de defesa nacional. Numa segunda fase, o fortalecimento procura-se transformar a arquitetura das capacidades resultantes das parcerias estabelecidas e dos resultados da participação em projetos de desenvolvimento de capacidades. A introdução gradual de novas capacidades espaciais será efetuada de forma integrada e coerente com a ênfase de maximização do produto operacional da Força Aérea. Na terceira fase, a possibilitação de competências e capacidades pretende-se ver materializada a integração plena da capacidade militar no domínio do espaço, garantindo sustentabilidade das novas capacidades espaciais e assegurando os adequados recursos materiais no âmbito. Assim, em conclusão, podemos também definir a segurança e defesa dos espaços marítimo, terrestre e aéreos nacionais, implica uma coordenação unificada e adequada nos domínios aérea e espacial, tendo por base a continuidade física e inseparável no ambiente das espaços. Por isso, importa considerar as capacidades existentes e as opções mais eficientes em termos custo, risco e valor operacional. Simultaneamente, importa a potência de explorar as sinergias e as oportunidades de educação com a base tecnológica e industrial de defesa nacional. As áreas multiplicadoras do produto operacional, em especial do domínio do espaço, são por si só um desafio complexo para o futuro da primeira. Contra o sucesso do processo de transformação, está dependendo da implementação das medidas de mineria contínua nas dimensões de pessoas, processo tecnológico. Neste contexto, trata-se de promover o comprometimento de todos os colaboradores para obter minerias contínuas de eficiência organizacional e logística, assim como a promoção da qualidade do produto operacional, retabilizando o apanhamento dos recursos humanos, especialistas e dos recursos financeiros disponíveis. Ao nível do recurso mais importante para qualquer organização e a capitular para a força aérea, das pessoas, como o seu ministro mencionou aqui anteriormente, o cumprimento da missão alargada da força aérea é garantido apenas os 4.594 militares, cerca de 86% do efetivo e 723 civis, fazendo os outros 14%. Dos militares, cerca de 66% são dos quadros permanentes e 34% do regime de contato. Dito isto, não podemos abordar este tema sem identificar alguns desafios importantes que são comuns a outras forças aéreas e outros ganhos das forças armadas. Embora as nossas pessoas tenham elevado o nível de qualidade, a sua quantidade tem vindo a diminuir ao longo do tempo. No entanto, a atratividade da missão da força aérea é substancial para os nossos órgãos. Neste sentido, o desafio não é tão grave como o recrutamento, mas sim a retenção dos militares qualificados. Trata-se de uma questão de competitividade pelo mercado, que oferece valores numeratórios e condições sociais incomparáveis. Só adianta-se o esforço que tem vindo a ser desenvolvidos, sendo urgente pela tutela, no sentido de evaquer esta tendência negativa. O conjunto de medidas já tomadas e as que se perspectivam podem vir a alterar este panorama. Embora as nossas pessoas tenham elevados níveis de qualidade, a sua quantidade... Eu se desculpe. Embora as nossas pessoas tenham atratado, a sua quantidade tem vindo a diminuir de forma progressiva na sua utilização. Assim, a força é com um déficit superior a 23%, cerca de 1.800 militares, do quântico igual por exato a partir. e um déficit superior a 38%, cerca de 2.800 pessoas, quando comparado com o efeito necessário para cumprir todas as emissões econômicas e os novos sistemas de armas identificados, tais como a nova capacidade de combate em serviços gerais, a introdução do KC de 390 e os sistemas aéreos não periculados. As questões remuneratórias são essenciais e devem ser abordadas, a par de outros fatores profissionais e familiares. Conscientes os desafios, estamos comprometidos em rebarcar esta tendência, com medidas que promovam a regeneração do potencial das pessoas, com enfoque no desenvolvimento da extensão. Assim, continuaremos a trabalhar com o hotel para aumentar o número de vagas e agilizar o processo de ingresso dos quadros permanentes, por forma de pôr os quantitativos adequados nas diversas categorias. Nesse sentido, para além das medidas fundamentalmente dirigidas aos limitais do presidente do contrato, importa implementar medidas concretas, que também contêm os quadros permanentes, nomeadamente a melhoria das condições remuneratórias, com especial ênfase da remuneração base e suplementação militar, força de investimento que permite a melhorar as condições de trabalho, que está a ser feito, infraestruturas e equipamentos, etc. A Força Aérea continua a implementar medidas que promovam uma gestão mais eficiente de pessoas, também muito importante, a questão da gestão, em termos de postos, funções, direções, competências, assim como o seu regimento público-a-segurto. A continuação das postas do ambiente de conhecimento é fundamental para dotar a Força Aérea com recursos humanos, hábitos para comandar, controlar e alterar as capacidades aeroespaciais cada vez mais sofisticadas num ambiente operacional mais complexo e no contexto financeiro austérico. Para concretizar este nível de ambição, é necessário, entre outras unidades, um forte investimento na educação, treino e recriação de especialistas, de modo para garantir o conhecimento tecnológico e operacional adequado às áreas de emissão emergentes. De enquanto, precisá-lo integrados, níveis crescentes, em inteligência artificial e em automação nas funções americais. O valor acrescentado na transformação tem efeitos mais pronunciados no domínio dos processos. A procura de maior eficiência e eficácia dos processos, com o objetivo de aproveitar os escassos recursos humanos e materiais, que é um exímio estratégico das organizações, enquanto contributo para a sustentabilidade econômica e organização. Com disponibilidade das novas soluções tecnológicas, importa otimizar a gestão da organização com processos mais simples e eficazes, executados em sistemas de informação, capaz de fazer e resilientes. Para que isso aconteça, é crucial continuar a promover a transição digital, a desmaterialização de processos, explorando técnicas e tecnologias ágidas, que facilmente a eficiência, reduzam a pegada ecológica e a complexidade do processo armado da decisão. Enquanto uma instituição que opera sistemas de armas tecnologicamente avançados, a força é preciso acompanhar a evolução das tecnologias emergentes, como é o caso da inteligência artificial, da qualidade virtual aumentada dos sistemas autónomos, que, a par de outras áreas como a manufatura arquitetiva ou o 5G, terão um impacto disruptivo no desenvolvimento das plataformas aéreas, dos sensores, do formamento e até dos conceitos futuros de organizações. A capacidade de processar grandes quantidades de dados em tempo real, e deles terão conclusões significativas real como que esteja postulado. Neste contexto, a inteligência artificial pode e será uma poderosa aliada, permitindo melhorar a segurança e eficiência das operações aéreas, a manutenção das aeronaves, a optimização do planeamento de decisões e a asseguração do processo de tomada da decisão. Para além disso, tem potencial para aumentar a segurança de novo, fornecer assistência, avançada e análise de risco a tempo real durante as missões. A automação inteligente, rogues, festejando o papel fundamental da lei especial de diversas tarefas globinares e estados, libertando-lhe de preservar os escassos portos humanos para atividades de maior valor acrescentadas. Consciência das aplicações étnicas e de segurança é fundamental continuar o desenvolvimento destes sistemas, assegurando a supervição adequada, humana adequada. A viabilidade virtual aumentada oferece também enormes potencialidades no contexto de reformação e recuperação dos militares, através de sistemas de simulação mais diversivos e realistas, como o cara do Live Report, que é a Miracle Constructing Training. Assim, a maximização da formação dos pilotos e do treino operacional, com o curso de sistemas avançados de simulação, é exibir da força aérea, integrando novas capacidades de treino e ambientes anulados que superam os limites dos meros de trem tradicionais. Muito bem que isto são cadernos com manobras que seriam muito lególogas energisticamente complexas, ser realizadas enquanto formas reais. O novo simulador B-16, instalado na base aérea universitária, é um centro de treino tático combinado, que apoia os treinos estilosos em operações A-A-A-R-S-O-VICI, de forma integrada com os controladores de ETAG emissões da reunião próximo e com os controladores de defesa aérea. O primeiro simulador, em Portugal, permite uma capacidade de treino em ambiente de live virtual training, com circuit training, possibilitando a participação no mesmo cenário de pilotos, em voo real, com pilotos no simulador e controladores de defesa aérea, assim como entidades geradas por computador, por exemplo, na geração de ameaças. Ao explorar as capacidades LVC, a Força Aérea entra numa nova era, conseguindo treinar missões em cenários complexos, com risco reduzido e menor impacto logístico e maior eficiência. No que concernou o investimento nos sistemas ramas, a transformação está de forma gradual e sustentada em todas as capacidades operacionais, procurando aproveitar as oportunidades mitigadas e mitigar desafios para aumentar a qualidade do produto operacional. de forma a atender a muitos dos projetos, apenas os mais importantes, irei fazer a abordagem e adequadas por funções operacionais do PNR. No que respeito à capacidade de mando e controle aérea e vigilância, continuamos a investir no nosso centro de operações aéreas, nos sistemas de comunicação e integração relacionados com este centro. Estas capacidades são beneficiais para garantir a vigilância e controle do espaço aéreo, sob a responsabilidade adicional e o exercício de mando e controle dos recursos aéreos, bem como melhorar a integração conjunta e combinada para garantir os sistemas de mando e controle aérea, onde se impõem as capacidades de ligações estáveis. Além disso, precisamos de melhorar os novos gradares de defesa aérea no continente, expandindo a conjura para as ilhas de ações. E vamos implementar na época a capacidade de combate a drogas que foi testada operacionalmente em diversas ocasiões e isto está prestes a ser definida. Nas poluções de monta-aérea, ofensiva e defensiva, continuaremos o programa de utilização e mobilização permanente das receitas, a peça de substituição. Quanto à função de apoio aéreos, temos financiamento para a aquisição enviada do aeronave para este fundo. Esta capacidade irá garantir que as Forças Armadas possam ter uma proteção armada durante a movimentação das Forças Terrestres, bem que com um apoio de reconhecimento e vigilância de forma rápida e que afunda em ambientes permissíveis e semi-permissíveis, como em alguns tratos de operações em África. Esta nova plataforma também rendeirá a função de formação avançada interior. Passando para um sistema de aves de multiduição que tem um papel operacional adverso, como o ataque de sulfício, a carga de submarina, a carga de tecnologia, a vigilância, etc., o P3 continuará a ser militarizado por integrantes temas de missão e ligações tácticas. Para mitigar os seus desafios de obsulgência, estamos à definir seis P3 alemães, juntamente com o estoque de peças sobre-excelentes, o que proporcionará mais desaliência a esta capacidade. Além disso, na construção ISG, existe uma servente para poder melhorar e não ter relado a classe 3. No que diz respeito à construção de mobilidade aérea, apresentamos o cabo de 790, projeto que, em aparência, inclui a aquisição de cinco aeronaves, como mencionada pelo seu Ministro da Terra Nacional, o símbolo do voo compacto a nível D, a construção de infraestruturas e um pacote de formação para os militares alemães. Alcançaremos a capacidade operacional inicial em 2025 e estimamos a capacidade operacional final em 2027. Adicionalmente, daremos continuidade ao processo de modernização dos C-130 que, dos pais acidentes, duas aeronaves notabilizadas que estão a cooperar neste momento. Por fim, a introdução de capacidade de última geração tem a comunicação profunda, ou não, da história de informação dos resíduos, da infraestrutura e dos processos de prêmio e dos conselhos de operação. A construção de informação é um investimento permanente pessoal, especialista, dedicado a uma rede de comunicações resiliente e segura, que garante a conectividade e a ligação em rede dos sensores de multidomínio, de dados e graficamente externos e uma infraestrutura técnica e processos auxiliares de inteligência artificial para o processo de processamento, exploração e disciplinação da informação na qual a gente tem que criar, assim como para apoiar a tomada de decisão de forma mais rápida e com maior determinada. A expansão da lista de possibilidade de informação num paderno foi em palco para a concretização das competências e capacidades deste domínio, em particular, começar a cooperar dos sistemas de turma e da razão. O valor da grandeza de competências ao domínio espacial irá disponibilizar novos dados de produtos e serviços futuros, que encontrará processar e disseminar aos industriais ou adequados militares de inseminação. Em relação ao plano de bom para o futuro, parte da transformação ocorrerá em 2030. Nox, nos últimos dois anos, foram bastante articulados com a introdução de novos sistemas dados. Em 2023, começámos a operar o primeiro em regime K790, recebemos em dois primeiros, o HA-60 Black Hawk, e mais dois, a W1194. Em 2023 foi o primeiro ano e foi inaugurado, na base do ano e foi o Centro de Relâmpago Nacional de Formação de Helipopteros, o multinacional Helipopter Training Center. É a incapacidade operacional inicial do planal da W1194. Durante as W1194 já recebemos dois primeiros de empresas alemães, e está a ver o programa de aquisição de aeronaves na coelha aeroplastia, como mencionaram. Ainda este ano, terminamos a ver o programa de aquisição de classe, de OAS Clases de Olhas. A partir de 2026, prevê-se o início do processo de aquisição de dois Canadés, destinados à lição formada em sério, assim como o início do programa destinado à aquisição de OAS Clases de Olhas. Até o final da década, precisamos de consolidar na situação para o dispositivo de aquisições. Desde 2017, a Força Aérea tem vindo a ter um aumento de responsabilidades no âmbito no âmbito no âmbito, no que se refere ao combate a incêndios rurais, além da contravia e da vigilância pelo Estado, com recursos de sistemas aéreos tripulados e não ventilados. Desde então, a Força Aérea é responsável pela gestão dos contratos e recursos aéreos destinados a combate a incêndios. A Cresce, em 2021, foi decidida que a Força Aérea ia adquirir recursos próprios que formam a garantia de um dispositivo permanente, com dois helicópteros adando o Centro Exeral, destinados a helicópteros por nação, nove helicópteros, o H-60 Black Hawk e duas aeronaves antigos. As novas missões podem nos gerar grandes alterações do sistema de custos, como já definido, com a criação de bandeira e o Gronho, em Alvar, e o que eu supeito ao domingo, os números de que temos a Força Aérea é com os espectadores de custos sociais. de que a Cresce, 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 insuficiente para fazer passas dinâmicas limitadas pelas drogas políticas. Adicionalmente, a transição para a criação e quando o género internacional faça mais de tudo, requer de um financiamento substancial e confortável para o nível do e também respectado para a defesa. O financiamento das medidas necessárias à transcrição da Força Aérea será complementado pelo alojamento disponível à receita de órgãos e receitas próprios. De igual modo, a Força Aérea continuará a desenvolver esportes integros em parceria para explorar as diversas tipologias de instrumentos e de financiamento de disponíveis, como, particular, a ênfase nos projetos do Plano de Contração e Resiliência, do Fundo de Uruguês de Defesa e da Corporação da Revolução da União Europeia. Fundo de Inovação da NACA, com um estabelecimento de parcerias para a orientação com a indústria nacional que possam contra a movilidade para o desenvolvimento para o desenvolvimento de capacidades do sistema de transporte. Para além disso, o agregamento da implementação de rodas arrumadas de energia no dispositivo da Força Aérea irá também para acelerar a redução da pegada eclógica e melhorar a sustentabilidade financeira. A Força Aérea está em avanço. Tem como um designio continuar a evolução tecnológica para voltá-la para a sociedade e a liga das pessoas e do ambiente. O processo de transformação do recurso irá desenvolver-se de acordo com a visão estratégica com a visão e estratégia delineadas por forma a capitalizar a nível da missão explorando as áreas de maior potencial e de melhor para a sociedade. A missão alargada à reunião da Força Aérea inclui uma postura de candidatividade na ação a serem competências técnicas robustas potenciadas por boas práticas de melhoria contínua e inovação com o objetivo de aumentar a desenvolvência do seu produto operacional em direitos de qualidade, eficiência e eficácia das suas operações e atividades. O paradigma 5.3 está sustentado na capacidade da instituição em duas novas áreas multiplicadoras do produto operacional da 5ª geração e do domínio operacional o espaço apoiadas em medidas de melhoria contínua que contribuam para reforçar o conhecimento de competências e capacidades da Força Aérea até 2030 e mais além. É um plano de voo que aprovasse pilares essenciais de pessoas processos e da reunião pessoas competentes e bandas comunicadas com o centro de qualidade da Força Aérea processos inovadores de melhoria movilha que permitam obter maior eficiência e qualidade do produto operacional e tecnologia que reflete dimensões materiais e financeiras associadas a identitação e alteração e sustentação de capacidades de uso e emergência. A introdução das novas capacidades da Força Aérea da Força Aérea tem que desenvolver novas competências e alterações dos profissionais e organizações. que estas alterações falam que a Força Aérea for capaz de instruir uma voltura compromisso das pessoas incentivada pela liderança e implementada até aos colores tardes que, conscientes da importância de sua missão, sustentem um equilíbrio de mudança, implementando processos de trabalho de equipas multifuncionais diversos de forma colaborativa e transversal ao serviço. face ao encontramento de Estratégia Nacional de Amogura Geocrítica Internacional, Portugal requerir seus aliados, espero que a Força Aérea continue respondendo com repreendentes com performance indicadas à mais pequenas solicitações. dos desafios que se afiguram para o futuro exigem governos mais longe, mais alto, mais alto e mais gato individual. Muito obrigado ao Barragem. No contexto civil e duplo uso há uma dimensão exclusivamente militar do espaço. Nesse sentido, o investimento no espaço é fundamental para que a Força Aérea possa contrariar a descontinuidade do território nacional e assim assegurar a operação dos meios aéreos, e da Saúde. É igualmente crucial para que se ilumine a descontinuidade da conectividade de voos e de dados no nosso espaço interterritorial e para exercer a indispensável autonomia e vigilância com a dolo e caprichada intervenção dos nossos espaços aéreo, marítimo e intermédio. Este desinformacional implica uma coordenação unificada e adequada dos meios aéreo e espacial, tendo por base a continuidade física e separada do ambiente aeroespacial. Tal como o que acontece com o controle da atividade aérea, o uso militar das capacidades espaciais deve também ser objeto de comunicação, monitorização e controle, a exercer específica e operacionalmente pela Força Aérea. As operações estratégicas de alguns dos nossos aliados refletem a agregação do domínio espacial do domínio espacial do complemento aéreo, tendo por base a comunidade alternária de responsabilidades e competências aeronáuticas, resultantes da capacidade de vigiar e controlar o espaço aéreo e da necessidade da tomada de ação muito célula, face às elevadas velocidades que se atingem nos espaços aéreos e espacial e à sua continuidade e social. Foi segundo estes pressupostos que em 2010 a missão da Força Aérea para o espaço foi aprovada. Esta visão traduz o nível da missão da Força Aérea para identificar uma capacidade de monitorização que garante o conhecimento situacional, espacial e o controle da utilização do espaço nas áreas de interesse nacional, por forma diferenciada do elemento das missões e das pessoas. Em termos de enquadramento conceitual da capacidade de espaço encontra-se estruturada a visão referida que estabeleceu os vetores e as linhas de ação. Foi posteriormente aprovado o plano de ação que estabeleceu as linhas necessárias à concretização da visada, bem como as medidas de acompanhamento da saúde e da sociedade. Finalmente, foi, em setembro último, aprovado o elemento da Força Aérea para o Conselho do Espaço que pretende enquadrar a identificação da organização, integração e capacidades operacionais no espaço do programa. Este edifício conceitual encontra-se a capacidade do espaço, tem como dimensões capitalizadoras a capacidade operacional, a integração e a utilização do espaço no seio das demais capacidades, a promoção da sustentabilidade e segurança dos recursos, a promoção da economia e da defesa e da edificação dos vários componentes de capacidade. Assim, a Força Aérea para o Espaço tem por base as suas necessidades operacionais, para garantir o encobramento da missão e a SEMA em dois vétores, o vétor de comando-controlo de aplicações e o vétor operacional. Ou seja, o curto prazo, para criar as condições para as pandilhas e quais competências em matéria de controlo do espaço aéreo, alargando-se operacionalmente para introduzir a capacidade de controlo das atividades do espaço na área nacional e sobre os valores hoje em dia. Também tem prazo alargadas as capacidades operacionais, tendo por base o acesso a produtos espaciais dedicados ou próprios, permitam a cobertura persistente das áreas de interesse, sejam elas permanentes ou conjunturais. tendo este enquadrimento considerado a 16% dos recursos humanos e materiais assim como a eficácia operacional a Força Aérea tem condições e está preparada para se tornar o ponto focal para a criação progressiva e sustentada de um centro de demanda e controle especial do uso, melhorando assim a consciência situacional, espacial e a exploração de dados pelo Centro de Defusão de Informação, da Força Aérea. Desta forma, é possível contribuir para um produto operacional de maior qualidade em prol das operações conjuntas e das necessidades inteligentes. Este nível da missão resulta da afinidade natural de correr o sistema de controle das operações direiras, permitindo antecipar uma melhoria da eficiência das ligações humanas, operacionais e materiais. à assinência do que acontece com a vigilância e controle do espaço aéreo, em que a Força Aérea empenha sistemas e recursos humanos de forma permanente, indicado 7, será possível a expansão dessa cultura no âmbito da vigilância e do conhecimento situacional espacial. por outro lado, as futuras gerações de cadares de peso aéreo, a serem implementadas em todo o território nacional, poderão fornecer capacidades de excelência e seguimentos de objetos e órbitas de restos baixos ou altitudes inferiores a 300 km. De igual forma, a análise e distingue da informação espacial poderá ser efectuada de forma mais eficaz através do centro de fusão de informação multidimínea instalada. Por outro lado, a Mandeia tem uma capacidade que tem uma relação operacional aprofundada de cooperação com entidades de serviços militares, nacionais e estrangeiras, com o âmbito da vigilância aérea, do cimento aérea, ou o busco de salvamento aérea. Desta forma, as potencialidades imedentes deste processo oferecem algumas oportunidades de cooperação da indústria espacial, quer seja para alojamento de servidores, arquivo de imagens e análise de dados do mesmo, ou mesmo para monitorização e controle satélites, ou ainda para a instalação de pessoas, equipamentos de segmento de resta e controle de satélites Acima de tudo, importa discutir as diversas necessidades de forma produtiva, desde que um ataque respeitando os requisitos militares e civis associados. tendo em consideração a estratégia é possível visualizar a edificação de capacidades do espaço seguindo uma aproximação à aproximação pessoas, processos de tecnologia. Na dimensão pessoas, implica a capacitação dos cursos humanos sobre o espaço. Esta capacitação pode ser reforçada com várias iniciativas de formação ao nível tecnológico, através do forço da formação base dos nossos engenheiros que ocorre nos últimos 30 anos do Instituto Superior Técnico. A formação especializada teórica e prática através da frequência de cursos na NAD ou bilaterais alguns deles à execução. Ao nível tático também a formação orientada para a integração dos produtos espaciais em exercícios e operações, tal como fazemos na parceria ou a GeoSat no RealTol. A formação avançada através de pós-graduações sobre o espaço em fase de desenvolvimento do Centro de Estudos Aeroespeciais da Academia da Força Aérea. Também, a capacitação conjunta e interagência através da interação na estrutura dos Estados Unidos novas transformadas, da PPSPACE ou da NAD onde já existe a metade da Força Aérea em funções da Seguridade da Seguridade e da Seguridade. Entendo que o processo implica a centralização estratégica numa divisão do Estado Maior, da gestão dos assuntos e interações externas de atendimento ao espaço. Ao nível das operações o manda a ele para ativizar os processos de integração das capacidades espaciais usando informação e interação com os negociais do produto operacional. Ao nível tático, o reforço da exploração dos produtos espaciais e operações nas fases de planeamento, discussão e análise de missão. Importa também considerar a vertente da regulação como, por exemplo, no âmbito das atividades comunitárias espaciais através do alongamento das competências da Autoridade Aeronáutica Nacional ao domínio espacial. Ao nível da tecnologia importa a garantia e a capacitação dos Centros de Operações Espaciais e do Centro de Presão da Informação para integrar e explorar uma grande alargada de serviços e produtos espaciais expandindo as funcionalidades existentes. Em termos de materiais, a edificação pode ser pela bancada por projetos existentes na lei de programação humanitária da Força Aérea como é o caso dos radares sensores ou dos radares táticos móveis com potenciais funcionalidades de cimento e vigilância espacial ou mesmo na plataforma da Autoridade Aeronáutica Projetos cooperativos em curso da Força Aérea em que a Força Aérea participa como agenda New Space no âmbito da constelação do Atlântico ou através de estabelecimento de protocolos coletivos em áreas de desenvolvimento e capacidade no espaço como é o caso do protocolo que sempre vem assinado entre a Força Aérea e o Seca O nível da missão da Força Aérea está centralizado no plano de voo para a edificação da capacidade do espaço e este processo de transformação irá ocorrer de forma baseada no tempo seguindo um plano determinado alavancando o potencial em termos de capacidades competências e cooperação A primeira fase de reforço pretende-se aumentar o conhecimento e a compreensão do domínio espacial e dos seus atores o reforço das funções existentes será conseguido através da incorporação de competências espaciais adicionais na estrutura de forças através do alargamento das atividades de formação na edificação dos centros de operações espaciais assim como o reforço do centro de fusão de informação com dados produtos e serviços espaciais ao mesmo tempo o imposto é identificar sinergias necessidades e potenciais com distanciamento de igual forma a força aérea continuará a investir no estabelecimento de parcerias com entidades do cluster terra espacial como é o caso recente da parceria estratégica com o CEI para o desenvolvimento de projetos no domínio do espaço neste âmbito é possível dinamizar potenciais de projetos nacionais e internacionais de desenvolvimento e customização de sistemas aeroespaciais integrados a par com soluções de utilização especial para análise e fusão da informação finalmente antes alargar as competências estruturas e o funcionamento da autoridade aeronáutica estendendo lá e a definição à vertente espacial no âmbito das atividades da defesa nacional numa segunda fase o fortalecimento procura-se transformar a arquitetura das capacidades resultantes das parcerias estabelecidas e dos resultados da participação em projetos de desenvolvimento de capacidades espaciais a introdução gradual de novas capacidades espaciais será efetuada de forma integrada e coerente com a ênfase de maximização do produto oficinal e da parceria na terceira fase de possibilitação de competências e capacidades pretende-se ver naturalizada a integração plena da capacidade militar no domínio do espaço garantindo sustentabilidade das novas capacidades espaciais e assegurando os adequados recursos materiais assim em conclusão podemos também definir a segurança e defesa dos espaços marítimos que a extra-aérea emocionais implica uma coordenação unificada e adequada nos domínios aérea espacial tendo por base a continuidade física e inseparável dominante aerospacial por isso importa considerar as capacidades existentes e as opções mais eficientes em termos de custo de risco e valor operacional simultaneamente importa potenciais explorar as sinergias e oportunidades de cooperação com a base tecnológica e industrial de diversa nacional as áreas multiplicadoras as áreas multiplicadoras do produto operacional e em especial do domínio do espaço são por si só um desafio complexo para o futuro da parceira contra o sucesso do processo de transformação está detenendo a implementação das medidas de maneira contínua nas dimensões de pessoas processo tecnologioso neste contexto trata-se de promover o comprometimento de todos os cobradores para obter melhorias contínuas de eficiência organizacional e logística assim como a promoção da qualidade do produto operacional retornizando o apinhamento dos recursos humanos especialistas e dos recursos financeiros disponíveis ao nível do recurso mais importante para qualquer organização e em particular para a parceira das pessoas como o somista mencionou aqui anteriormente o cumprimento da missão alargada da parceira é garantido apenas por 4594 militares dos militares cerca de 86% do interativo e 723 civis para fazer nos outros 14% dos militares cerca de 66% são dos quadros permanentes e 34% do regime de contato Dito isto não podemos abordar este tema sem identificar alguns desafios importantes que são comuns a outras forças aéreas e a outros grandes forças armadas embora as nossas pessoas tenham elevado a sua quantidade tem vindo a diminuir ao longo do tempo no entanto a propriedade da missão da força aérea é substancial para os nossos homens neste sentido o desafio não é tão grave como o deputamento mas sim a detenção dos militares quantificados trata-se de uma questão de competitividade pelo mercado que oferece valores numeratórios e promissões sociais e comparáveis são diante dos esforços que têm vindo a ser desenvolvidos sendo urgente pela tutela no sentido de evaer esta tendência negativa o conjunto de medidas já tomadas e as que se observam podem vir a alterar este tema do mercado embora embora as nossas pessoas tenham elevados níveis de qualidade a sua quantidade desculpa embora as nossas pessoas tenham a sua quantidade diminuir de forma conversiva emissões assim assim a força tem um déficit superior a 23% cerca de 1.500 militares do quantitativo autorizado de cada dia e um déficit superior a 38% cerca de 2.800 pessoas quando comparado com o efetivo necessário para cumprir todas as emissões economidas e os novos sistemas de armas identificados tais como a nova capacidade de combate em serviços rurais a produção do capacete de 390 e os sistemas aéreos não periculados as questões remuneratórias são essenciais e devem ser abordadas a par de outros fatores profissionais e familiares pois certos os desafios estamos comprometidos em partir desta tendência com medidas que promovam a geração de foco de corretamento e de extensão assim continuaremos a trabalhar com o hotel para aumentar o número de vagas e agilizar o processo de ingresso dos fatores permanentes por forma a repor os quantitativos adequados nas diversas categorias nesse sentido para além das medidas fundamentalmente dirigidas aos unitários do processo de contrato importa implementar medidas concretas que também contêm os fatores permanentes nomeadamente a melhoria das condições operatórias com especial lei recebe a limitação base e suplementação militar força de investimento que permite melhorar as condições de trabalho está a ser feito infraestruturas edificamentos etc a força da área continua a implementar medidas que promovam uma gestão mais eficiente de pessoas também muito importante a questão da gestão em termos de postos funções organizações competências assim como o seu regime a continuação a continuação a continuação das costas de um reconhecimento é fundamental para dotar a parceira concursos mais aptos para comandar controlar e alterar as capacidades aeroespaciais cada vez mais sofisticadas num ambiente operacional mais complexo e no contexto financeiro austérico para concretizar este nível de ambição é necessário entre outras unidades um forte investimento na educação treino e retação de especialistas de modo a garantir o conhecimento tecnológico e operacional adequado às áreas de emissão emergentes de enquanto pessoal integrados níveis crescentes de inteligência artificial e de automação nas funções mercados o valor acrescentado na transformação tem efeitos mais pronunciais no domínio dos processos a procura de maior eficiência e eficácia dos processos com o objetivo de aproveitar os escassos recursos de alimentos e materiais é um exígnio de estratégias das organizações enquanto contributo para a sustentabilidade econômica e organização e novas soluções tecnológicas importa otimizar a testar a organização com processos mais simples e eficazes executados em sistemas de informação atuais e resilientes para que isso aconteça é crucial continuar a promover a transição digital a desmaterialização de processos explorando tecnologias e tecnologias ágeis que facilmente a eficiência reduzam a pegada ecológica e a complexidade do processo de nada da decisão Enquanto uma instituição que opera sistemas de armas tecnológicamente avançados a Força Aérea precisa de acompanhar a evolução das tecnologias emergentes como é o caso da inteligência artificial da qualidade virtual aumentada dos sistemas autónomos que a parte de outras áreas como a manufatura arquitetiva terá um impacto disruptivo no desenvolvimento das plataformas éticas dos sensores do formamento e até dos conceitos futuros de organizações A capacidade de processar grandes quantidades de dados é de tempo real e deles sair conclusões significativas real como nunca esteve discutido Neste contexto a inteligência artificial pode e será uma poderosa aliada permitindo melhorar a segurança e eficiência das operações a manutenção das aeronaves e a organização do planeamento de missões e a aceleração do processo de tomada da decisão Para além disso tem o potencial para aumentar a segurança de voo fornecendo assistência avançada e análise de risco e atencional durante as missões A automação A automação inteligente pode se empenhar ao fundamental da execução de diversas tarefas rutineiras e educadas libertando e preservando os casos consumados para aplicar-se maior valor para acrescentar consciente das aplicações étnicas e de segurança é fundamental continuar o desenvolvimento destes sistemas assegurando a supervisão humana adequada A realidade virtual aumentada oferece também enormes potencialidades no contexto da formação e do treino dos militares através de sistemas de simulação mais primitivos e idealistas como o caso do Line Virtual and Constructing de Treino Assim, a maximização da formação dos pilotos e do treino operacional com recursos de sistemas avançados de simulação é o exibirado da Força Aérea integrando novas capacidades de treino e ambientes que superam os limites dos métodos de treino tradicionais foi permitida inscrição de tarefas com manobras que seriam muito perigosas e logisticamente complexas se realizadas em plataformas reais. O novo simulador B16 instalado na Base Aérea Nº 5 é um centro de treino tático combinado que apoia os planos estilógicos em operações A-A e A-A de forma integrada com os controladores de J-TAC emissões do Coelho próximo e com os controladores de T-Z. É o primeiro simulador em Portugal que permite uma capacidade de treino enviando Live Virtual Training possibilitar a participação no mesmo cenário de pilotos em voo real com pilotos do simulador e controladores de defesa aérea assim como entidades geradas por computador por exemplo na geração de ameaças. Aos explorar as capacidades LVC a força aérea entra numa nova era conseguindo treinar missões em cenários complexos com risco reduzido e menor impacto logístico e maior eficiência. no conceito do investimento nos sistemas a transformação está de forma gradual e sustentada em todas as capacidades operacionais procurando aproveitar as oportunidades mitigadas e mitigar desafios para aumentar a qualidade do produto operacional. De forma a trabalhar alguns dos projetos apenas os mais importantes irei fazer uma breve abordagem agrupando as profissões operacionais do PNR. No que respeito a capacidade de manticontrolo aérea e vigilância continuamos a investir no nosso centro de operacionais aéreos nos sistemas de comunicação e comunicação relacionados com este centro. Estas capacidades são policiais para garantir a vigilância e o controle do espaço aéreo sob a responsabilidade nacional e o exercício de manticontrolo dos recursos aéreos bem como melhorar a ligação conjunta e combinada para garantir os sistemas de manticontrolo aéreo onde se incluem as capacidades de ligações tácticas. Além disso precisamos de melhorar os nossos cidadãos de defesa aérea no continente expandir a cultura para as ilícias dos solos e vamos implementar uma capacidade de combate a drogas que foi testada operacionalmente em diversas ocasiões que isto está prestes a ser definida. nas funções de luta aérea ofensiva e defensiva continuaremos os programas de utilização e introdução permanente para as acessões até a sua substituição. Quanto à função de apoio aéreo próximo, temos financiamento para a aquisição imediata de uma aeronave para este fim. Esta capacidade irá garantir que as Forças Armadas possam ter uma proteção armada durante a movimentação das Forças Terrestres bem como o apoio de reconhecimento e vigilância de forma rápida e que afunda em ambientes permissivos e semi-permissivos como em alguns casos de operações em África. Esta nova plataforma também contribuirá a função de comunidade avançada de ferros. Passando para um sistema de armas multi-emissão que tem um papel operacional de veras importantes como o ataque de surfeitos e a gata submarina para problemas de armadilha, vigilância, etc. O P3 continuará a ser organizado em grandes sistemas de direção e de ligações tácticas. Para mitigar os seus desafios de absurdo de absurdo de subsistência estamos a adquirir 6 P3 alemães juntamente com um stock de peças sobrecelentes o que proporcionará mais resiliência a esta capacidade. Além disso na função ISF existe financiamento para atender a primeira hora não deapelada classe 3 no futuro próximo. No que diz respeito à função de mobilidade aérea apresentamos o KPC-390 projeto que tem a preço inclui a aquisição de 5 aeronaves como mencionado pelo seu ministro de Casa Nacional um simulador de voo completo a nível D a construção de infraestruturas e um pacote de formação para os militares em momentos. Alcançaremos a capacidade operacional inicial em 2025 e estimamos a capacidade operacional final em 2027 adicionalmente daremos continuidade ao processo de mobilização dos 630 dos quais já recebemos boas aeronaves de mobilizadas que estão operando neste momento. Por fim, a introdução da capacidade da última geração tem aplicações profundamente ao gestão da informação dos requisitos da infraestrutura e dos processos de treino e dos conceitos de operação. A produção da informação evita que um investimento permanente em pessoal especialista dedicado a uma rede de comunicações resiliente e segura que garante a conectividade e a ligação em rede dos sensores multidimínio de entidades graficamente dispersas e uma infraestrutura técnica e processos auxiliados com deficiência especial para o processo de processamento exploração e disciplinação da informação a qual os entendi que há. Assim como para apoiar a tomada de decisão de forma mais rápida e com maior qualidade. a expansão dos centros de dados de informação do Comandaria é fundamental para a competitivização das competências e capacidades deste Ministro em particular expansão ou para as escenas de documentariação. A outra grande dessas competências ao Ministro será a unidade disponibilizar novos dados de produtos e serviços que importará processar e disseminar aos Ministérios adequados militares e serviços. em relação ao plano de bom para o futuro parte da transformação ocorrerá em 2030. Nos últimos dois anos foram bastante atrapalados com a introdução de novos sistemas de armas. Em 2023 começámos a operar o primeiro do GIN K-1290 recebemos os dois primeiros o H-60 PlayCop e mais dois a W-19V. Em 2023 foi também o ano em que foi inaugurado na base da Aérea Nº1 Centro Multinacional de Formação de Helicópteros Multinacional Helicóptero Training Center sendo a capacidade operacional inicial declarada de 2024. Durante 2024 já recebemos dois primeiros pequenos e três alemães e está ocorrendo o programa de aquisição da aeronaves da Aérea Próxima, como mencionaram anteriormente. Ainda este ano foi o programa de aquisição de classe do OAS Classe 2. A partir de 2016 prevê-se o início do processo de aquisição de dois canadés destinados à lição de formato a incêndios, assim como o início do programa destinado à aquisição dos OAS Classe 2. Até o final da década precisamos de responsabilidade da instituição para substituir o F16. desde 2017 a Força Aérea terminou a ter um aumento de responsabilidades no âmbito no que se refere ao combate a incêndios rurais, além de contribuir para a vigilância tecnológica com recursos a sistemas aéreos tripulados e não tripulados. Desde então a Força Aérea responsável pela gestão dos contratos dos recursos aéreos destinados ao combate a incêndio. Em 2021 foi decidido que a Força Aérea iria adquirir recursos próprios que formam a garantia de um dispositivo permanente como dois helicópteros ADWC-19 destinados a helicópteros para o naçar nove helicópteros o H-60 Black Hawk e duas aeronaves antigos. As novas missões conseguirão grandes alterações do sistema de forças como já referido com a criação da base aérea número 8 em OVAR e o consequente aumento do número que temos da Força Aérea com os cursos sociais. Eu vou passar aqui este cenário do Sra. 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 o Sra. já vai rumo longer a minha apresentação como vou passar aqui para estar-lhe da geração e detenção de poder aeroespecial que explode a viver os lugares. Esta geração e susturação de poder aeroespecial envolve investimentos adultos. O conm 봄 o aglamento de Portugal com a renda contabilidade nos batamares de investimento e 2% do PIB da Defesa, que já decidiu que será atingível em 2029, é por isso fundamental e pode vir a revelar-se insuficiente para fazer face às dinâmicas dedicadas pela geografia. Adicionalmente, a transição para a Quinta-Geração, enquanto projeto internacional faça magnitude, requer um financiamento substancial e confortável ao nível do engajamento expectável para a Prefeitura. O financiamento das medidas necessárias à transporção da Força Aérea será complementado para o avançamento de nível de receita, de impostos e de receitas próprias. De igual modo, a Força Aérea continuará a desenvolver esforços internos e de participação para explorar as diversas tipologias de instrumentos de financiamento disponíveis, como controlar ênfase nos projetos do plano de proteção e resiliência, o fundo do governo de defesa e da proteção estruturada da manhã da União Europeia, fundo de inovação banal, ou um uso de conhecimento de parcerias para a inovação com a indústria nacional que possam contribuir em recreenchimento de lacunas e capacidades do sistema de forças. Para além disso, o lagrimento da implementação de fontes renováveis de energia no dispositivo da Força Aérea irá também contribuir para acelerar a redução da pegada ecológica e melhorar a sustentabilidade financeira. A Força Aérea está em avança. Tem como um designo continuar a evolução tecnológica voltada para a sociedade e amiga das pessoas virtualmente. O processo de transformação em curso irá desenvolver-se de acordo com a visão estratégica, com a visão estratégica de limpeza e limpeza, por forma a concretizar a nível da missão futuro, explorando as áreas de maior potencial e valor acrescentadas. A missão de alargar a credibilidade da Força Aérea implica uma postura de credibilidade na ação, assente em competências técnicas robustas, potenciais com boa estratégica de economia contínua e inovação, com o objetivo de aumentar a evolução do seu produto operacional em termos de qualidade, eficiência e eficácia das suas operações e habilidades. O paradigma 5.3 está sustentado na capacidade da instituição em duas novas áreas multiplicadoras do produto operacional, a 5ª geração e o 5º domínio operacional, o espaço, apoiadas em medidas de melhoria contínua que contribuam para reforçar o conhecimento de competências e capacidades da Força Aérea até 2030 e mais além. A Força Aérea é um plasbo que aprova-se pilares essenciais de pessoas, processos e tecnologia. Pessoas competentes, motivadas, dedicadas, como o centro de gravidade da Força Aérea, processos inovadores e de medida contínua que permitam obter maior eficiência e qualidade no produto operacional e tecnologia que reflete as dimensões materiais e financeiras associadas em educação, operação e sustentação de capacidades de última geração. A introdução das novas capacidades apaga as novas áreas de exames e implica o desenvolvimento de novas competências e alterações dos processos na organização. Estas alterações apagam o sucesso da Força Aérea, que foram capazes de instruir uma cultura de compromisso das pessoas, incentivada pela liderança e implementada até aos padrões táctiles, que, conscientes da importância da sua missão, sustentem um caminho de mudança, implementando processos de trabalho de equipas multifuncionais, de diversa reforma colaborativa e transversal a esse serviço. Passo ao Encontramento de Estratégia Nacional e Aventura Geocrítica Nacional, Portugal, por ir em seus aliados, espero que a Força Aérea continue a responder com o reto indireto que pode implicar a mais pequenas solicitações. Os desafios que se afiguram para o futuro exigem governos mais bons, mais altos, mais graves e mais altos, mais altos. Muito obrigado por vocês.